E aí galerinha, beleza? Boa tarde, boa tarde. Tamo aqui na Suíça, vou filmar uma coisa que eu achei interessante pra vocês. Sempre falei que ia filmar, ó. Ó os blindadão que são fabricados aqui na Suíça. É uma fábrica de arma que chama-se, se eu não me engano é RIAG, RIAG, RIAG. E tá carregamento todinho no trem ali, ó. Vai pro mundo todinho, ó. Tem centenas, ó. Tá indo embora, ó. Vai lá longe, lá. E vai saindo ali, ó. Vai que legal. Olha esse blindadão. Eu acho que... Duzentos, imagina. Duzentos, trezentos blindados. Chico, bacanizado, hein? Olha. Coisa feia, né, cara? Podia ter que fabricar outra coisa, né? Podia ser tudo hospital móvel. Hospital móvel pra salvar a vida, salvar a criança. Coisa que o ser humano fabrica pra matar o outro ser humano. Não acho bonito, não. É feio, né? Bonito de ver o transporte. Ó, o trenzão lá, ó. Que é uma estação de trem em Renan, na Suíça. E essa fábrica ali é uma fábrica de... Aqui tem uma fábrica de armas. Achei interessante filmar pra vocês, mas na verdade podia ser outra coisa, né? Não precisava ser... Ser armas, né? Beleza, galera. O que vocês acharam ali, os blindados? Olha só a alma. As armas ali, ó. Ô, ô, ô. As armas. Tô com as armas na cabeça. Ô, as montanhas lá no fundinho, você vê. Ainda tem um pouquinho de neve, hein? Um pouquinho não, hein? Tem toneladas de neve lá em cima. Aí vocês veem as montanhas lá, ó. Muito legal, hein? Vou passar ali perto do lago agora. Só passeando, só de boa. Gente, quero agradecer todo mundo aí. O pessoal aí dos... Os 90 mil inscritos. Que tão no canal aí. Ele tá numa nova modalidade aí. Se adaptando na Suíça. Conhecendo o lugar. E... E tendo... Se adaptando ao país, né? Pra futuramente aí se... Se integrar aí. Trabalhar alguma coisa. Mas por enquanto aí estamos só na... Na adaptação. Estudar. Conhecer o lugar. A língua. Não é um processo... Como dizem... Que se faz do dia pra noite. Necessita... Já falei isso. Centenas de vezes. Chega a ficar até enjoativo. E... Então é um processo lento. É um processo que necessita... Vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ler embaixo pra fazer o retorno. Necessita de um tempo. Uma adaptação. Nossa. Solta muito forte. Hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Que dia que é. Acendeu o reloginho aqui. Hoje é dia 30 do março de 2016. São 17 horas e 22 minutos. 19 horas e 22 minutos. 17 minutos. Que confundi com 5 minutos. Olha o Mercedes laranja lá. No fundo. Ele está em 16... É... 60 frames. Então ele fica meio escuro o vídeo. Quando ele está fora da claridade. Mas acho que... A hora que eu virar ali vai dar pra fazer. Viu? Ele fica meio escuro quando está com sombra. Assim porque ele está gravando em... Em alta resolução. Tem um Mercedes lá. Aqui tem muito man. Muito man em Mercedes. Viu? Por causa que... Fica aí, né? Perto da Alemanha, né? Então... Caminhão zarado. Olha aí o bichão ali. Laranjadão, né? 480. Tem 19, 48. Chique. Bacanizado. Mas quando eu levantar esse... Se der tudo certo em um caminhado... Nós embarca num desse aí. Só precisa se adaptar ainda um pouco. Olha que bonito aqui, ó. Passar essa avenida aqui que é perto do lago. Fui no mercado lá. Fui comprar um... Um básico lá. Um vinho. Uns queijos. Uns presuntos. Essa rua aqui ela fica muito bonita. Daqui o tempo ela vai estar toda verdinha. Vou passar aqui de volta aí pra filmar pra vocês. Muito bonita aqui. Essa... A área aqui ela vai virando o lago. Aqui de Lusane. Ela fica muito bonita. Lá em cima as montanhas. Dá de ver nitidamente, hein? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Vendo lá em cima lá, ó. Congelado. Sinaleiro. Um abre e o outro fecha. Tá vendo lá as montanhinhas lá em cima? Bonito pra caramba, hein? Então, galera. Tamo aí. Vamos se adaptar. Vamos estudar. Daqui o pessoal só fica falando. Quando é que você vai voltar pro caminhão? Quando é que você vai trabalhar? Rapaz, eu trabalhei a vida todinha, viu? Agora eu vou dar uma... Uma descansada aí. E se adaptar primeiro, viu? Se adaptar aí, estudar ali. Porque não adianta você querer... Não estamos passando fome, não, viu? Olha o caminhãozão do bombeiro passar aí. Vem na frente aí, ó. Escânia. Toda adaptada, hein? Adaptado pra bombeiros. Uma hiper cabine dupla ali. Uma doble cabine dupla. Essa área aqui é uma área perto do lago. Muito bonito aqui, hein? Encostando aqui as barrancas aqui. Vamos lá pra... Aqui vai pra Bebé e o X. Madlai. Madlai. Olha aí o pessoal jogando futebol lá. A galera fazendo happy hour aí, ó. Só no... Escolinha de futebol, treinamento. Tem tudo aqui também, ó. Olha lá. Hoje perguntaram se aqui tinha costela até, hein? Tem costela, tem picanha, tem... Tem tudo. É só você querer ir atrás e procurar e comprar. Comprar e fazer, né? É só isso. Agora eu vou passar aqui logo aqui, ó. Eu já passei esse tempo aí, fiz um vídeo pensando na... Mundial da Philips More. Aquela companhia de... De tabaco, né? Ó, pra falar de tabaco, uma base pessoal lá de Santa Cruz. Pessoal de Venancio Ares. Lá pra aqueles lados onde tem as fábricas da Souza Cruz. Viram ali? Essa ali é a sede internacional da Philips More. Tabaco. Confesso que eu não sabia que essa Philips More ficava na Suíça, viu? Mas estamos sabendo. Se ela tá bonita hoje, tá azul. O pessoal costuma sair um pouco mais. O pessoal aqui no inverno fica tudo intocado, viu? Não é que nem o brasileiro, não. Ele fica tudo intocadão. Sai pouco. É um pessoal mais... É... São mais caseiros, né? Aí no verão o pessoal sai. Sai se divertir. Vem pros lagos. Vão pros parques. Vão pra todos os lugares que tem. Mas no verão... Aqui tem um piscinão aqui por perto. Deixa eu não me engano. Vão caminhãozão lá. Vão passar lá ver os caminhãozão. Vão. Ó a carreta lá. Aquela lá. Eu acho que eu já filmei aquela escanha ali, hein? Se der, nós vamos entrar ali. Vamos ver se dá de passar lá. Tá vendo lá? Tem uma escanha e um vorvo. É um pátio aí. Provavelmente estão... Aguardando alguma coisa aí. Não sei se é de alguma empresa, se é... Então aí é só por tá mesmo. Deixa eu virar aqui. Tá interditado aqui. Eles mudaram a mão aqui, galera. O carro tá em obra aqui. Mas tá tudo certo. Vou passar aqui. Que bacana aqui, hein? Aqui, olha. É o Porto de Uxia. Parking Porto de Uxia. É um portinho ali, ó. Esse parking, gente, que eu peguei... Não sabe estacionamento, viu? Não é parque, não. É estacionamento. Quando fala parcar, é estacionar. A gente fala... Ó que cheiro de comida aqui, rapaz. Ó. Os restaurantes aqui, os hotéis. Bem bonito aqui. O cheiro, se vocês vissem... O cheiro muito bom, hein? Aqui tem algumas lanchas. Alguns barcos ali de pescador. Barco particular. Essa região aqui é uma das regiões que eu acho mais bonita de Lousana. Muito bacana. Tem um naviozão lá. Já tive aqui. Já fiz vídeo aqui. Aqui tem um... Ali tem um chateau de Uxia, ó. É um restaurante. Um hotel, restaurante. Tem, ó lá. Hotel, bar, restaurante, bar, hotel. É um hotel. Um restaurante. É parte turística aqui de Lousana. Muito legal aqui, viu? Ali é o Castelão bonito. Já vim aí. Já tomei café aí. Vou passar pra cá. Olha aqui. Que visão mais bonita que vocês vão ver aqui, hein? Olha só. Lá do outro lado é a França, viu? Olha aqui. As montanhas congeladas. Olha o parque. Vieira do mar. Vieira do mar. Vieira do lago. Lac Le Mans. Olha aí que legal. Vou passar agora bem na frente do Museu Olímpico ali, galera. Vamos ver se eu consigo virar um pouquinho pra lá. Pra vocês verem. É... A sede do Museu Olímpico, hein? Bem aqui, ó. Eu vou ver se tiver como contornar ali. Eu faço um... Um retorno pra filmar pra vocês. Olha lá, ó. É bem aqui. Daí sobe lá em cima pra mim. Agora eu vou gravar com mais tempo ali pra vocês, viu? Vamos filmar pra cá. Ali é... A sede do Museu Olímpico. Vou retornar ali, galera. Pra parcar lá na frente. Parcar é estacionar. Vou virar aqui. Olha que legal fazer caminhada aí. Legal. Muito bonito aqui essa parte. Chique bacanizado. Vou fazer a... A rota ali. Retorno. E vou voltar lá no cantinho. Pra vocês verem. Aqui, ó. Olha que legal aqui. O pessoal estaciona aqui. Ali acho que tem um lugarzinho pra estacionar. Vou mostrar... Fazer uma panorâmica aqui pra vocês, tá? Espera um pouquinho. Olha aí, galera. Que barulhinho. Que bonito, hein? Olha lá. O outro lado é França. Cheio de casinha, ó. Na virada do lago, ó. Olha a água como é limpinha. É transparente, gente. Isso aqui não tem poluição nenhuma. Olha. Pra vocês verem. Olha as montanhas lá lá. Que bonita. Cheio de marreco. E tem peixe aqui. Tá meio vazio, hein? Aí, ó. E tem peixe aqui. Olha o patinho pegando o embalo na correnteza lá. Olha lá. Olha que legal. Ele se larga lá. Olha lá. Ó. Uhul. Olha lá, velho. Preguiça de nadal jaguari. Ele vai lá em cima. Olha os corvos ali, ó. Aquele que comeu os olhos das pessoas. Vendo ali? Bicho preto. Olha lá. E aqui tem uma... Tipo um... Era um farol ali, ó. Também é medieval. Antigo pra caramba, ó. Tá vendo ali? Era tipo um farol. Uma torre de vigia. Muito bonito, ó. Olha só. Essa parte aqui. Chique, hein? Beleza, galerinha? Vou passar lá aqui. Tem um binóculo. Se você quiser, você coloca... Uma moedinha ali, ó. E você pode tirar umas fotos ali, ó. Só vem tirar foto aqui. Fica bonito, hein? Olha aí o pôr do sol lá. Depois eu emendo o vídeo aí. Valeu, galera. Até depois.